Osa Seria bem grande Só eu e você Quando A lembrança Com você For morar E Bem baixinho De saudades Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Como alguém Que só carinho pediu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar Quando A lembrança Com você For morar E Bem baixinho De saudades Você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Como alguém Que só carinho pediu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar Que só carinho pediu E você E você Obrigado.